Fala galera bonito do nosso canal, estou aqui na Gamboa, aqui perto do Morro de São Paulo Lugar bastante legal aqui, quem gosta de aquele passeio gostoso perto do mar e tal Lugar bastante top, então se quiser fazer esse passeio aqui, não existe lugar melhor E mostrar para vocês aí, pessoal do nosso canal aí, um pouco aqui do que tem para oferecer esse lugar maravilhoso Então bora comigo Música 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 Música